Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar quanto é que eu produzi de biofertilizante líquido durante o ano de 2023. Por isso, fique aí para ver este vídeo. Até já! Durante o ano de 2023, eu fui juntando os escorrimentos das águas da máquina do café e também na cozidura dos legumes, também juntava as águas após a cozidura e também tenho aqui algum do líquido que sai da compostagem, o xerume, também há aqui xerume misturado nestas garrafas. Estão aqui cerca de 100 garrafas, não tenho contabilizadas bem ao certo porque eu fui colocando aqui, eu tinha isto coberto com um cartão para ficarem protegidas da luz. Outros, como veem, estão aqui em repouso e fechadas, algumas nota-se bem o depósito que acumularam de matéria orgânica. E o que é que eu agora vou fazer? Vou retirar daqui de onde elas estão depositadas e vou abri-las misturando o conteúdo numa cisterna e vou deixar repousar durante uma semana porque este líquido esteve aqui confinado, na ausência de oxigênio. Agora, ao entrar em contacto com o ar, ele vai fermentar e vai oxidar, transformando-se em nitrogênio. Portanto, eu, antes de colocar este conteúdo diretamente nas plantas, porque pode ser demasiado ácido, eu vou deixar estabilizar em contacto com o ar. Além de fermentar, sei que não vai prejudicar as minhas plantas. Por isso, eu vou fazer esta operação para vocês verem. Aqui, podem ver melhor, com a luz do dia, o depósito que estas garrafas têm. Não é só líquido, também tem cá muita matéria orgânica. Um excelente adubo orgânico para as nossas culturas. Isto é algum churume também misturado, que eu coloco o churume nesta caixa. Eu tenho esta caixa na garagem e depois vou, os restos dos legumes, eu vou colocando aqui dentro e quando produzo o churume aqui dentro, eu tenho esta tampa e inclino, inclino e tiro o churume. Portanto, isto é uma bomba energética para as nossas plantas. Alguns têm uma coloração mais escura, que é as águas da máquina do café, que também é muito rica em nitrogênio. Principalmente as borras do café produzem bastante nitrogênio e a própria água também tem esse efeito, esse resultado. Por isso, agora vou já despejar estas garrafas aqui e vou misturá-las, porque entretanto elas têm conteúdos diferentes, não é? E eu ao misturá-las vou fazer uma mistura homogénea e depois vou deixar em repouso, aqui nestes baldes. Simplesmente vou mexendo de tempos em tempos, dois ou três dias depois eu vou mexendo, para oxigenar e então isto é transformado num fertilizante líquido. Pode ser aplicado diretamente nas folhas da planta, porque a própria planta também bebe pelas folhas e vou aplicá-los depois aqui nos feijões. Como podem ver, eles estão ali bonitinhos. Agora, como estão na força da floração, até convém que é para lhe dar uma função suplementar à planta, apesar de que ela não tem falta de nutrientes, que eu coloquei bastante a compostagem. Este ano fiz a experiência, não coloquei adubos químicos, é 100% biológico. Eu fiz o vídeo sobre a minha composteira, como veem está aqui, já estou outra vez a encher. Coloquei aqui uma semente que já cá tinha das couves já há dois anos, nem vou semear, porque tenho ali já a semente nova. Isto vai para a compostagem e o que é que acontece? Essas sementes que tiverem que germinar na compostagem, quando eu aplicar ali na fazenda, se nascer alguma couve, simplesmente pego e levo-a para o canteiro das couves, sem ter trabalho nenhum. A própria compostagem também nos dá, depois, produção, porque eu vou colocando a compostagem nos pés das árvores, normalmente nascem tomateiros, nascem abóboras, e eu então pego nessas plantinhas e coloco-as depois em um terreno mais aberto para se poderem propagar e crescerem mais fortes. E é assim que está a minha fazenda, aproveito para vos dar aqui um apanhado da fazenda geral. Aqui está o Sushu a ganhar força, e o resto, pronto, como sabem, ali está a plantação das batatas, que já está na metade da produção, a rama já está a começar a notar-se a folha amarela, sinal que a planta já está a envelhecer, e daqui a duas semanas, três semanas, corto-lhe a rama, se quiserem ver aí no canto superior direito do ecrã um vídeo sobre, a falar sobre as batatas, corto-lhe a rama, vejam esse vídeo que tem lá boas dicas sobre a plantação da batata, e sobre o feijão, estou a fazer aqui um consórcio, milho e feijão, este ano optei por fazer a plantação linear, ou seja, no próprio rego, no mesmo rego, tenho o milho, feijão, milho, feijão, e fiz vários regos assim dessa forma, deu muito trabalho, mas estou a adorar o resultado, como veem pelas imagens, elas falam por si, as imagens, portanto, vamos, mas é aqui, ao processo do fertilizante líquido. Tchau, 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 tchau. E aí 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 agora vou colocar este conteúdo numa lata que é para eu ter mais ou menos uma ideia dos litros que eu produzi. E aí 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 Até agora já retirei metade das garrafas que estão lá em cima e enchi estas três latas E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto